Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo. Pra vocês, no vídeo de hoje, tem novidade quente sobre a volta de Jameson. Além disso, a provável escalação do Galo e, pra finalizar, mais uma atitude incrível do Tardelli, que demonstrou, mais uma vez, todo o seu amor ao Clube Atlético Mineiro. Pra você ficar por dentro de todas essas informações, assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscreva, depois da vinheta eu volto pra atualizar tudo que tá rolando nos bastidores do Galo. Vamos começar as notícias de hoje falando sobre Diego Tardelli, o atacante que renovou o seu contrato recentemente. Até dia 31 de maio de 2021, ele vive a expectativa de permanecer no Atlético não só até maio, não só até dezembro, e sim por muitos e muitos anos. Ele que deixou muito claro em entrevistas recentes que crê que pode contribuir bastante para o ano do Atlético, que tem certeza que tem muito potencial e vai ajudar o Galo, deixando claro a sua vontade em renovar mais uma vez o seu contrato no final do Campeonato Mineiro. Ele concedeu a entrevista recente ao Globo Esporte e diz que, de três em três meses, ele quer ir ficando, 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 até a inauguração da Arena MRV, quem sabe até 2023. O Tardelli, que é um ídolo da massa, participou de diversas conquistas, um dos maiores artilheiros do Galo, deixou mais uma vez o seu amor escancarado em mais uma atitude incrível, aceitou redução salarial recentemente para renovar com o Galo. Tomara que o Tardelli venha ser importante nesse ano do Galo, já que temos diversas competições para disputar. Tardelli, que deve ser relacionado para essa partida com o Berlandes, já que ele ficou de fora do último jogo, está de volta e deve formar um trio de ataque de muito respeito. Vou trazer para você agora a provável escalação do Atlético, que entra em campo hoje, às oito e meia da noite, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O Galo é o vice-líder, com a vitória do América no último jogo, o América subiu para os nove pontos. O Atlético permanece na vice-liderança, com seis pontos ganhos e uma vitória frente ao Berlandia, deve devolver o Atlético para a liderança do Campeonato Mineiro. Sabemos nós que hoje a estreia do Hulk está praticamente confirmada, ele que vive uma expectativa muito grande de entrar em campo pelo nosso clube Atlético Mineiro e a torcida vive a mesma expectativa. Muitos querem ver o Hulk jogando com a camisa do Galo, o Nátio Fernandes, como já foi dito em lives anteriores, não vai poder jogar esse jogo, ele ainda depende de alguma resolução relacionada ao vício de trabalho e também ser publicado o seu nome no BID da CBF para que ele reúna condições de entrar em campo, já que vem fazendo fortalecimento muscular. De acordo com os últimos treinamentos da semana, o Atlético deve entrar em campo com o goleiro Rafael, na lateral direita o Mariano, na lateral esquerda o Dodô, que estreou bem e vem fazendo bons jogos com a camisa do Galo, a zaga deve ser composta por Igor Rabelo e também o Gabriel, o técnico Lucas Gonçalves, o auxiliar deve manter o esquema com os três jogadores jovens no meio campo do Atlético, o Matiz Araccio, o Chilam Borreiro e também o Caleb. A grande mudança vem no ataque, Tardelli de volta no lugar do Felipe, que atuou na última partida e quase deixou dele, mas foi um bom jogador, deu assistência e se movimentou bastante, na ponta esquerda o Marrone, que é um dos principais jogadores do Atlético nesse campeonato mineiro, é o artilheiro e já fez dois gols e a noite esperada, a grande estreia de Hulk com a camisa do Galo jogando na ponta direita. Eu gostaria de perguntar para você, gostou dessa provável escalação do Galo? É esse mesmo o time que você mandaria em campo? Lembrando que o Guilherme Santos, nome muito pedido pelos torcedores do Galo, contraiu o Covid-19 e se recupera, o Thalisson também não pode jogar, então na minha opinião esse é um bom time. A única alteração que eu faria e não vai ser mais possível é dar uma chance para o Guilherme Castilho aí no meio do Atlético ou então para o Neto, já que o Dylan Borreiro vem aí realmente de atuações bem abaixo do que era esperado. O Guilherme Castilho, que eu citei anteriormente, ele foi negociado, vai ser emprestado, então ele não deve ganhar chances mais nesse campeonato mineiro. Então, bora para a próxima notícia. Você que ainda não deixou o seu like, eu sei que você esqueceu, mas agora aproveite a chance e sinta o dedo no like. Você que está ansioso pela estreia do Hulk, pela estreia do Nátio e mais uma vitória do Galo, não se esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nos grupos de WhatsApp do Galo, porque agora tem novidade quente sobre o zagueiro Gêmeos. Já foi noticiado pelo FalaGalo o interesse do Atlético no zagueiro Gêmeos, o zagueiro que deixou saudades na massa atleticana, sendo campeão mineiro de 2013, mineiro de 2015, além da Copa do Brasil e a Recopa Sul-Americana em 2014. Na sua volta ao futebol brasileiro, ele acabou indo para o Corinthians, já que Sampaoli vetou a sua contratação alguns meses atrás. Sampaoli dizia que tinha outros nomes na mira e o Gêmeos acabou desembarcando em São Paulo para jogar pelo Corinthians. O contrato do Gêmeos com o Corinthians está se encerrando na metade do ano e o Atlético já iniciou as tratativas para a sua contratação. É isso mesmo. Conforme você vê na tela, o Atlético tem interesse e nessa matéria já diz que o atleta tem uma proposta do Galo muito boa nas mãos e que Gêmeos, em um primeiro momento, teria agradado da oferta do Galo. É isso mesmo, pessoal. Parece que teremos Gêmeos e Júnior Alonso à frente da zaga do Galo. Não existe nada fechado, mas o Atlético deu um grande passo. Demostrou interesse, apresentou a proposta, o Gêmeos agradou dessa proposta e agora o Corinthians talvez vá aumentar um pouco o que ofereceu para o Gêmeos já que eles prometeram ao Gêmeos Lúvas, prometeram também ao jogador um aumento salarial, mas é nítido, é claro. O Gêmeos nunca escondeu o carinho pelo Atlético, time que o elevou de patamar, time que o levou à seleção brasileira, que fez ele ganhar diversos títulos na sua carreira. O Gêmeos sempre deu a preferência aqui no Brasil para o Atlético. Então devemos aguardar um pouco mais. O Gêmeos já pode assinar um pré-contrato, mas obviamente, por ser um cara que é de muito caráter, deve comunicar a tudo o time do Corinthians e as chances do Atlético contratar o Gêmeos para essa temporada são muito boas. Gostaria de pedir a sua opinião a respeito de todas essas informações, da vontade do Tardelli de ficar no Atlético, de aposentar no Galo. Fala também para mim sobre a provável escalação do Atlético contra o Berlândia e por fim, sobre o zagueiro Gêmeos, que deve ser reforço do Atlético aí nessa temporada. Eu gostaria de pedir o seu like, você que esqueceu, compartilhe nos grupos do WhatsApp do Galo. Eu volto ainda hoje com mais notícias e informações do nosso clube Atlético Mineiro. Fique ligado! E aí